Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar um novo projeto em JavaScript aí. Nesse projeto a gente vai construir um display de sete segmentos. É aquele visor de calculador, sabe? No vídeo de hoje a gente vai fazer só o SVG. A gente vai construir com o SVG. E eu quero escrever do zero o SVG pra você entender os detalhes e perder o medo do SVG ali. Muita gente só edita o SVG no Illustrator, no Editor, no Inkscape e tal. Ele nunca parou pra entender, de fato, como o SVG é construído. Então, a gente vai dar uma pincelada, passar bem por cima. A gente vai ver duas tags do SVG. Mas a gente vai construir o SVG do nosso display agora do zero. Vamos escrever ele aqui, beleza? Vamos lá. Vou dividir a tela aqui. Assim, muito bem. Primeira coisa, vou criar um arquivo index.html aqui, né? Desse jeito. Vamos levantar um live server aqui. Muito bem. E vamos começar a programar aqui, olha só. Eu vou colocar aqui uma tag SVG. E vou definir pra ela uma largura. Vou colocar a largura de 100 pixels. E uma altura de 200 pixels. Desse jeito. Aqui dentro, eu vou colocar um polígono. Polígono é a tag que a gente vai usar pra tudo que a gente vai fazer dentro do nosso display aqui, tá? Então, o nosso polígono vai ter um fio, que é uma cor de preenchimento. Vou botar vermelho aqui, tá? E ele tem points. E aí, a primeira coisa que você tem que entender é o sistema de coordenadas do SVG, tá? Então, olha só. O meu polígono vai começar no ponto 00, não. 5, 5. Depois, ele vai pra o ponto 35. Depois, ele vai pra o ponto 30, 30. Depois, ele vai pra o ponto 5, 30. Desse jeito. Tá lá o meu polígono, ó. Tá vendo? Ele ficou pequenininho. E se eu mudar o tamanho do SVG? Então, eu vou colocar um estilo aqui, só pra você ver onde o SVG está. Tá? A tag SVG vai ter borda, um pixel sólido. Tá lá, ó. Então, tá ali meu SVG, tá vendo? Se eu mudar o tamanho dele aqui... O tamanho do meu polígono não mudou, tá vendo? Mudou o tamanho do SVG, mas o tamanho do polígono não. Vou colocar dois SVGs iguais lado a lado aqui, ó. Vou ficar um embaixo do outro, na verdade, né? Sempre esqueço, né? Começa o vídeo sem matar as notificações aqui. Então, vamos lá. Tá aqui, dois SVGs... Ah, fica lado a lado, sim. É como se fosse uma imagem. Dois SVGs aqui, tá vendo? O tamanho do SVG é diferente, mas o tamanho do polígono é o mesmo. Isso pode fazer um bocado de sentido pra você, mas na verdade não é tão legal assim. Porque a graça do SVG é justamente o fato de ele ser um gráfico vetorial, que é escalável, né? Você pode aumentar e diminuir ele de tamanho à vontade e tudo mais. Então, pra fazer isso, a gente vai definir uma propriedade aqui do nosso SVG chamada ViewBox. ViewBox, tá? O que é essa ViewBox? Ela é... Qual que é a coordenada mínima e a coordenada máxima do meu SVG? Então, eu vou definir aqui, os meus SVGs todos aqui têm o dobro de altura em relação à largura, né? Então, eu vou definir o seguinte, a coordenada mínima é 0 e 0, ok? E aí aqui, olha só, o meu quadrado, né? Nem retângulo, né? Meu quadrado tá indo até a coordenada 30 aqui, né? Então, eu vou definir que a coordenada 40 é a coordenada máxima na largura. E na altura, a coordenada máxima é 80. Vou fazer isso aqui, copiar e colar aqui embaixo. Muito bem. Então, olha só que agora eu posso mudar o tamanho do meu SVG. Botar mais uns exemplos aqui pra você ver. Veja aqui, eu mudei o tamanho do SVG, né? E o tamanho do que eu tô pintando dentro tá seguindo proporcionalmente o tamanho do meu SVG, tá? Então, olha só, o que que essa ViewBox faz? Ela tá dizendo o seguinte, que a coordenada inicial aqui do meu SVG é a coordenada 0, 0. E ele cria um sistema de coordenadas virtuais. Então, aqui eu tô no 0, 0. E aqui embaixo, eu vou tá na coordenada 40, 80. Então, quando eu mandei pintar um quadrado começando no 5, 5 e indo até o 30, 30, ele veio daqui, calculou 5. Lembra que a largura total aqui é 40, né? Então, até aqui dá 5. Não importa quantos pixels é. Ele vai fazer a conta depois e descobrir em pixels, né? Mas isso o SVG cuida pra mim, tá? Então, aqui são 5 e aqui são 30. Pra esse outro SVG, com esse outro tamanho, esse pedacinho aqui é 5 e esse quadrado tem 30, se a largura desse SVG representa 40, tá? Então, o SVG usa um sistema de coordenadas que é proporcional. Isso é muito legal, né? Muito útil pra gente, né? Então, o que a gente vai fazer agora é super útil, super interessante. Então, olha só, eu vou tirar esse monte de SVG daqui, vou deixar só o grandão, que fica até mais fácil. É mais fácil da gente desenhar, tá? Deixa esse grandão aqui. E eu vou definir a minha viewbox aqui como tendo 10 de largura e 20 de altura. Eu nem sei se isso é suficiente pra que a gente vai fazer, mas olha só que agora o meu quadrado, né? No retângulo ficou pra fora aqui do SVG. Tudo bem, ele é maior do que a viewbox. Mas agora eu vou mudar esse polígono aqui. E vou fazer o seguinte. Ele vai começar aqui, ó, na coordenada 1, 1. Em seguida, meu polígono vai ser um hexágono, né? Ele sai da 1, 1 e ele vai pra 0, 2. Não, é 2, 0. É o contrário. 2, 0. E aí, da 2, 0, ele vai seguir até a 18, 0. Depois ele vai pra 19, 1. Vai parar aqui. E aí ele vai voltar na 18, 2. E na 2, 2. Acho que é isso. Uh, ficou muito grande. Ah, não, não é 19, é 9. É o 8 e 9. 18 e 19 seria na altura, olha o tamanho. Tá ali, tá ali o primeiro segmento, né? Do meu relógio digital aí, tá? Então tá aí o meu polígono. Eu vou definir uma propriedade aqui no SVG. A propriedade Stroke. Quando eu defino ela aqui, eu tô definindo ela pra todos os elementos dentro do SVG, tá? Então eu vou definir aqui o meu Stroke como sendo... 0, 0, 0, 0. Quando tem 4 dígitos, os 3 primeiros dígitos são a cor e o último dígito é a transparência. E aí vamos colocar uma propriedade... Como é que chama? Stroke... Stroke Wig, eu acho. Acho que é Stroke Wig. Tirar um daqui. Aí, olha lá. Agora tá com o Stroke. Beleza? Eu quero esse Stroke bem mais suave ali, né? Vamos colocar o Stroke com 0,25. Assim. Tudo bem. E a minha View Box aqui, na verdade, ela tinha que ser um pouquinho menor, né? Menos 0,25. Menos 0,25. 10,25. Esse 10 e 20 eu nem tenho certeza dele. Acho que é esse que tá mais certo. Vamos ver. Aí, tá bom. Deixa assim. Muito bem. Agora eu vou pegar esse polígono aqui e vou tentar fazer 1 pra ficar aqui do lado. Esse do lado, ele também começa no ponto 1,1. Em seguida, ele vai pro ponto 2,2. Na verdade, acho que eu posso só inverter as coordenadas aqui. Vai dar certo, hein? Onde tá 2,0, eu vou deixar 0,2. Onde tá 8,0, eu vou deixar 0,8. Onde tá 9,1, eu vou deixar 1,9. Onde tá 8,2, eu vou deixar 2,8. E a 2,2 fica 2,2 mesmo. Tá lá! Ah, coloquei ali o meu próximo segmento. Fiz a translação de matrix ali, né? Muito bem. Agora eu tenho que duplicar esse cara aqui embaixo. Então, vamos fazer assim, olha só. Vou copiar esse sujeito aqui. E a segunda coordenada dele aqui, olha só. Era 1, não é? A última coordenada desse, a mais alta desse, é 9. Então, eu tenho que acrescentar 8 na segunda coordenada. 8, ctrl, a. No vi, a é facinho de fazer. Então, vamos na segunda coordenada aqui, vamos sair acrescentando 8. Desse jeito. Tá lá, foi parar no lugar certo, muito bem. Quero mais um desse agora. Cara, adoro viar. Viar é muito fácil, muito legal. Quer dizer, não é muito fácil, né? Tem que aprender viar, então. Mas é muito fácil fazer as coisas uma vez que você saiba o viar, né? Tá lá. Muito bem. Agora, esse segundo cara aqui, deixa eu botar ele pra cá. Eu tenho que fazer a mesma coisa, só que na primeira coordenada dele, né? Então, 8, ctrl, a. Tá lá. Faltam 2. 2. Esse 10.25 ali não ficou bom. Ainda tá comendo a borda aqui, né? Vamos dar uma aumentadinha, então. Aí, tudo bem. Os outros dois são iguais a esses dois, mas agora eu preciso pegar e deslocar eles pra baixo. Então, novamente, eu tenho que mexer na segunda coordenada. Tá? Então, olha só. Cada um desses polígonos aqui, né? É um dos meus segmentos aqui. Esse é o SVG que a gente precisa pra encapsular nos nossos componentes, tá? No próximo vídeo, a gente vai criar um componente usando esse SVG, que é o componente de dígito. E depois a gente vai criar um componente de display usando os nossos dígitos, beleza? É isso aí. Se já tinha visto o SVG assim, já tinha escrito algum do zero, não. Então, é um exemplo muito simples aqui, eu escrevi só o polígono, né? Que é uma forma até bem simples. Tem formas mais simples, o quadrado, a elipse, o círculo, o retângulo, são bem simples de fazer, né? Com o SVG. E tem formas bem complexas, que são os paths, que você tem que desenhar o caminho, tal. Mas é tudo assim, cara. Sistema de coordenadas. Não fica com medo, não, de mexer com o SVG. Não é um bicho de sete cabeças, nada disso, não. Beleza? É isso aí. Para não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, activa as notificações, que aí você vai ser avisado quando sair o próximo, beleza? Valeu.